Tô no telefone, ligando pra casa Gastei meus trocados com você Sinto saudade, tá tudo errado O nosso futuro vai se perder Eu sei que é fácil esquecer Como a gente era antes E é tão difícil saber Que você tá tão distante Agora é tarde, você diz Ao menos vamos tentar E nesse tempo que passou Tudo entre nós acabou Minhas noites em vão Sem luzes, então me paralisou Tô preso aqui Lembrando de ti, mas até o sol se põe no final Tô no telefone, ligando pra casa Gastei meus trocados com você Sinto saudade, tá tudo errado O nosso futuro vai se perder Se felizes para sempre existisse sim A gente estaria junto assim Tudo conto de fada não é real Essas canções de amor me deixam mal Oh, se fechou pro futuro De ontem se esqueceu Eu te amei sem seguro Meu amor se perdeu, meu amor se perdeu Não espere que eu fique bem Você não vai se importar Eu sei que eu já falei Mas tudo entre nós acabou Minhas noites em vão sem luzes, então me paralisou Tô preso aqui, lembrando de ti Mas até o sol se põe no final Tô no telefone, ligando pra casa Gastei meus trocados com você Sinto saudade, ligando pra casa Gastei meus trocados com você Sinto saudade, tá tudo errado O nosso futuro vai se perder Se felizes para sempre existisse sim A gente estaria junto assim Todo conto de fada não é real Essas canções de amor me deixam mal Tô no telefone Tô no telefone